Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio está muito próximo de oficializar a maior contratação da história do clube. Neste vídeo eu te falo do atual status da negociação com o uruguaio Luizito Soares. E por que este nome é o maior já contratado pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. O vídeo é em nome da OneFootball, este baita aplicativo que pode baixar de forma absolutamente gratuita, como o Menegas. É muito simples, eu já coloquei um link na descrição deste meu vídeo, você clica lá e cai na OneFootball. Baixa de forma absolutamente gratuita o aplicativo que vai te dar todas as informações do mundo do futebol. Mercado de transferências no Brasil, reposição de Tite na seleção brasileira, principais ligas do continente europeu. É claro, a Champions League, tudo sobre futebol na OneFootball. Eu rodo a vinheta e na volta te mostro por que Luizito Soares será a maior contratação da história do clube. E o que falta para o anúncio oficial. Nós do Grupo Bandeirantes estamos muito felizes com as últimas horas, quando a gente matou a pau em todas as informações sobre a negociação do Grêmio com Luizito Soares. Seja com César Cidade Dias, com João Batista Filho, e eu mesmo coloquei no meu canal, na manhã de quinta-feira, muito cedo, que os mexicanos, a imprensa mexicana já dava como certa a negociação do Grêmio exitosa com Luizito Soares. Porque o Cruz Azul queria contratar o atacante uruguaio e eu vasculhei a imprensa mexicana e lá estava escrito que a negociação estava caindo porque um gigante do Brasil, no caso o Grêmio, tomou a dianteira. Pois bem, houve a reunião na noite de quarta-feira e uma nova conversa por telefone dos dirigentes gremistas com o próprio jogador na sexta-feira. Curiosidade, revelada pelo Paulo Calef nos donos da bola desta sexta-feira da TV Bandeirantes. O Luizito Soares, a gente sabe, vai passar as festas natalinas na casa do seu grande amigo, atual campeão do mundo, o maior jogador da atualidade, Messi. E o Messi disse, olha, o Grêmio é o melhor negócio para você e tal. O Calef revelou isso e isso pode ter tido uma influência. O que falta, Menegas, para que o Grêmio oficialize? O Luizito Soares já deu ok para a proposta, agora é a questão contratual, agora é a assinatura. Isso requer, demanda tempo, há risco. Claro que sempre há risco enquanto o contrato não está assinado, mas verbalmente Luizito Soares já está apalavrado com o Grêmio e deverá jogar no time de Renato Portaluppi durante duas temporadas, 2023 e 2024. Será a maior contratação da história do Grêmio. Não tenham dúvidas disso. Eu não vou dizer aqui que o Luizito Soares será o maior jogador da história do Grêmio. Não, mas do ponto de vista de impacto, de retumbância, de contratar uma estrela mundial, será o maior de todos. O Grêmio teve o Ronaldinho Gaúcho, mas este o Grêmio formou. Este é o maior jogador de passagem do ponto de vista de currículo, de representatividade mundial, que já vestiu a camisa do Grêmio. O maior jogador da história do Grêmio não é o Ronaldinho, é o Renato. Pelos títulos conquistados, depois eu coloco o Hugo de Leon. E aí eu começo a falar dos jogadores que o Grêmio contratou. Talvez até agora o Hugo de Leon seja a maior contratação da história do Grêmio. O Hugo de Leon, que jogou no Grêmio de 1981 a 1984, desembarcou no Estádio Olímpico como campeão da América, com o mesmo nacional que formou Luizito Soares, como campeão da Libertadores, campeão intercontinental, que equivale ao Campeonato Mundial, chegou com uma Libertadores, depois ganhou uma outra Libertadores com o Nacional já em 88, e foi um dos protagonistas, foi uma das lideranças daquele Grêmio, campeão da Libertadores em cima do Penharol, e que depois venceu talvez o maior jogo da história do Grêmio contra o Hamburgo em Tóquio. Eu posso colocar aqui um outro nome de impacto muito forte. Batista, em 1982. Símbolo de um internacional multicampeão. Batista foi o último remanescente daquele Inter, campeão brasileiro em 75, ali ele não jogou, ele jogou em 76, ele jogou em 79, Jair já tinha saído, Falcão já tinha saído, Figueroa muito antes, Manga também, Batista era o último remanescente. Ele teve uma lesão muito séria, fraturou a perna, ficou num atrito na hora de renovar o seu contrato como vice-futebol colorado da época, Frederico Arnaldo Balvé, acompanhei muito aquele episódio, e então Fábio Koff, presidente do Grêmio, o passe naquela época, quando não havia o acerto, ia parar na federação. Depositou um milhão de a moeda corrente do Brasil, como se fosse, acho que era cruzeiros, um milhão de cruzeiros, depositou o Fábio Koff, e o Grêmio tomou, quase que na mão grande, o Batista do Inter, foi um marco naquele momento, o Inter pegou o dinheiro e contratou um jogador uruguaio muito bom, Rubem Walter Paz Marques, Rubem Paz, mas o Batista foi sim uma contratação impactante, como também Emerson Leão, que chegou para o Grêmio em 1981, e com o Grêmio conquistou o primeiro título do Campeonato Brasileiro Tricolor. Já era multicampeão o Leão, tinha disputado, quando chega para o Grêmio, três Copas do Mundo, 70 como terceiro goleiro, o Brasil campeão, depois 74, e também 78, como titular em 74 da seleção, e em 78, Emerson Leão, multicampeão, desembarcou para o Grêmio e foi campeão brasileiro. Poderia colocar também Paulo César Caju, não uma contratação dispendiosa, jogou em duas oportunidades o Grêmio, na primeira, justamente para o jogo contra o Hamburgo, em 83, veio aos 34 anos para jogar no Grêmio, era campeão mundial, era uma espécie de décimo segundo, décimo terceiro jogador da seleção do Zagallo, que foi campeão mundial em 70 no México. Paulo César Caju fez parte daquele time. Outras grandes contratações, o Tita, que chegou como campeão da América com o Flamengo, Éder, que jogou no Grêmio de 7,7 a 7,9, mas que foi ganhar representatividade no Grêmio, depois acabou indo para o Atlético Mineiro e se tornou também jogador de seleção. Manga ex-multicampeão pelo Inter em 79, mas nenhum deles é maior que Luizito Soares. Observem, o jogador que vai completar 36 anos na metade de janeiro, formado no Nacional, vendido para um clube pequeno da Holanda, em 2007, vai para o Ajax. De 2011, 2000 a 14, surge no cenário mundial no Liverpool. Não era um grande time do Liverpool, mas ele era o melhor jogador. De 14 a 20, no Barcelona. E aí, a gente sabe o que ele fez no Barcelona. De 20 a 22, no Atlético de Madrid, e jogou o último campeonato uruguai durante seis meses, pelo Nacional sendo campeão. Títulos nacionais, na Holanda, Uruguai, Espanha, Inglaterra, entre campeonatos nacionais, ligas e copas, ele tem 14 títulos. Tem uma Champions com o Barcelona, em 14 e 15. Tem um Mundial em 15 com o Barcelona. Tem um Espanhol com o Atlético de Madrid, de 20 para 21. Tem uma Copa América com a seleção uruguaia. Nós estamos falando de um jogador que jogou quatro edições da Copa do Mundo. 2010, protagonista. Lembram do pênalti contra a Gana que ele comete? Gana erra o pênalti, vai para a decisão por pênalti, o Loucabreu bate o último. E aquele uruguai que tinha também Diego Forlã como um grande protagonista, talvez o grande foi o melhor jogador da Copa, Diego Forlã, foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2010. O Uruguai chegou à quarta colocação, o que não conseguia havia muito tempo. Ele joga a Copa de 14 no Brasil, ele joga a de 18 na Rússia e joga também a de 2022, já oscilando uma condição de não tão titular, porque também o técnico Diego Alonso fez cada barbeiragem, deixou, por exemplo, o Arrascaeta no banco. Quatro Copas do Mundo, por tudo isso que eu disse, pelos grandes times e pelos muitos títulos, Luiz Soares, assim que oficializado, será a maior contratação da história do Grêmio. Dentro de campo, bom, vamos observar, já é um jogador aos 36 anos, não será o grande jogador da história do Grêmio, não vai jogar o que Renato jogou, não vai jogar o que Ronaldinho jogou e outros tantos, mas tem tudo para ser a maior contratação da história do Grêmio. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like, o vídeo em nome da OneFootball, baita aplicativo, hein? Os caras são feras, os caras da OneFootball são muito bem informados e tu pode baixar de forma absolutamente gratuito o aplicativo da OneFootball no link que eu coloquei na descrição deste meu vídeo. Feitoria agonizada. Um abraço.